Olha quem vai pro meu show, toda gata! Olha o meu, olha como ela está toda. Não, eu ainda tô, eu ainda não tô não, mas minha roupa vai combinar com essa cor aí. Ah, o quê? A gente vai ter que tirar uma foto pra combinar. Já, já arrumou. Essa sombra tá combinando com a minha blusa. Aí, ó. Ah! Ah! E agora eu vou, o quê? Secar meu cabelo com essa escova aqui. Da outra vez eu tava com a rosinha, tem essa branca aqui também, ó. A Mondial, que é super prática. No dia a dia eu gosto de usar, porque além de ser rápido, ela não queima muito o cabelo. Então evita esse calor excessivo do secador, que a gente sabe que é mais potente, mais quente. E ainda é o maior dela. E é super rápido. O meu cabelo é muito cheio, eu faço em duas mechas e já seco. Vou mostrar pra vocês como é mais rápido. Tcharam! E ainda tem o freedom. Tem várias cores. Tem essa branca, tem a rosinha que eu usei naquele dia. Se quiser modelar, é só assim, ó. Tirando, 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 com a, tirando, 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 tirando. Meu paciente. Tirando, tirando, tirando. Ela sai modelada. Tirando, 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 tirando Tchau.